Fala nação, tudo bem? Saudações, Rumbro Niga. É... o que eu tenho pra falar do Flamengo hoje é o seguinte. Quase não tenho aparecido aqui pra falar do Flamengo, falar do Flamengo, falar outra coisa. Até porque a plataforma não me paga porra nenhuma, não tô ganhando nada pra ficar aparecendo aqui. Ainda mais pra falar de uma porra de um time que tá só fazendo vergonha. Os jogadores... tá aqui. Tá aqui em cima. Olha aí, ó. Tá aqui em cima, aqui, ó. Jogadores do Flamengo se reúnem por uma hora sem a presença do técnico São Paulo. Dentro do auditório, dentro do auditório do Flamengo. Aí vem aqui, cara. Vem ali, um influenciador ali, um cara com uma caralhada de seguidores, 300 mil. O outro tem 500, o outro tem 600 mil seguidores, o outro tem 100 empurrada. Os caras vêm aqui falar... É, que ponto chegou o Flamengo, não sei o quê. Tá achando tudo normal. Eles acham tudo normal, ninguém faz uma crítica, ninguém faz porra nenhuma. Faz uma crítica, ninguém fala nada. Acha tudo normal o que os caras tão fazendo. É normal. Normal merda nenhuma, rapaz. Isso é um bando de bandidos, safados, se vergonham. Isso é formação de quadrilha, meu irmão. Isso é formação de quadrilha que esses jogadores do Flamengo tão fazendo, rapaz. Expulsaram o técnico lá pra fora. Mandaram o técnico ficar lá no gramado esperando. No campo de lá, no campo. Se juntou todos eles lá. Quem manda é eles e acabou. O presidente do Flamengo ficou fora. E o vice-presidente também. Nem o diretor de futebol entrou. Só juntou a quadrilha lá. Foram lá conversar. Como que vai ser o jogo de domingo? Como é que nós vamos jogar? Tá de sacanagem, meu irmão. Tá de sacanagem, meu irmão. Manda essa merda tudo embora, rapaz. Pede a porra do título logo da Copa do Brasil. Mas bota um grupo novo ali. Quem manda é o responsável e acabou, meu irmão. Ah, mas a multa recisória. Foda-se a multa recisória, rapaz. Quem paga essa merda aí é quem? Quem paga essa porra toda é a torcida, rapaz. O Flamengo não é nada sem a torcida. Paga essa porra. Se o Flamengo... Se a torcida quiser reunir Reunir pra fazer uma porra de um estádio desse aí É só pedir a torcida Que a torcida se reúne e faz um estádio Nunca se manifestaram Porque nunca se tiveram interesse Agora, fica aí Chegando a um ponto desse, rapaz Dos caras se reunir dentro do estádio Dentro do auditório Se reuniu todos os jogadores E o técnico ficou dentro do campo Esperando as dondocas Conversar como que vai ser a Copa do Brasil no domingo E os caras e os freenciadores Conversando por aí Falando, contando da história Como fosse normal Não era nada demais Ah, palhaçada Palhaçada, meu irmão E outra coisa também Vocês têm que parar de ser otário Torcida do Flamengo Tem que parar de ser otário, meu irmão Estou falando pra todo mundo mesmo Isso se dane quem não gostar 4.500 reais pelo ingresso Larga de ser otário Ficar enchendo a porra do bolso deles O ingresso mais barato de 400 reais Ah, tem torcedor devolvendo o ingresso Lógico que tem devolvendo, porra E por acaso merece ir num jogo desse? Por acaso a torcida está merecendo aí? Os jogadores estão passando Eles estão sendo merecedor Da torcida comparecer? Tá de brincadeira, né? Aí domingo Levou 3x0 do reserva Do reserva do Atlético Paranense 3x0 Como é que o time num dia Joga maravilhosamente bem Contra o Botafogo No outro dia joga uma merda do caramba, rapaz Os caras querem jogar do jeito que eles querem Eles jogam quando eles querem E se acabou Esse é o grupo do Flamengo Pô Não sei se tu concorda comigo Deixa teu comentário aí Vamos ver o que vai dar nisso Saudações, boneca Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.